Aje como se não me conhecesse Mas quando estamos sós Quê que eu te enlouqueça? Minha coisa queria que acontecesse Cê senta tão bem, não sai da minha cabeça Você sentando, baby, por que mentir? Por quem tá pensando? Quer assumir? Mas quando eu subir cê vai Me chorando, por que? Garoto, o que cê quer de mim? Eu tô sempre aqui, mas você não vê Já tô perto de pora ou fim, mas Quando eu partir, será tarde pra perceber Que não tá mais aqui o cara que te amava Que te comia profuso, que você gostava Mas graças ao seu ego tudo acabou Poderia dar certo, mas você estragou Agora eu quero só continuar a vida Tô menos jovem que sou garantida Vou encher com o de ano pra escutar a noite O chão de cabelo, nós estamos na noite Nós estamos na noite Não adianta me ligar agora Eu vou recusar, não me procurar mais Lembra que eu falei que iria embora Eu não quero mais tentar Você tira o meu amor Agora eu tô bem com ela do lado Quer ser de fake love e dizer falso amado Gasto minha grana, nem sei com o que É que depois da fama, eu compro um hambúrguinho Hoje a manhã não tá na minha porta Me implorando, pede pra voltar Sorte que ela é malgastosa Baby, me desculpa, só vou te usar Ajei como se não me conhecesse Mas quando estamos sós, tem que te enlouqueçar E não que cê queria que acontecesse Se cê tá tão bem, não sai da minha cabeça Eu vou se acertando, julga Baby, por que mentir? O que tá pensando? Quer assumir? Mas quando eu subir cê vai Me chorando, tô grandinho Garota, o que cê quer de mim? Eu tô sempre aqui, mas você não vê Já tô perto de por um fim, mas Quando eu partir, será tarde pra perceber Que não tá mais do que o cara que te amava Que te comia gostoso, que você gostava Mas graças a ação era tudo acabou Poderia dar certo, mas você estragou Check! Já tô te comia azlegado I need you redactão, deixa eu dar certo,現在 o comigo Byproductos muito confiçado 해야ER Graças a essa E agora eu amo Boa 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 Boa